Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, me seja bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, o vídeo de hoje é mais uma informação muito boa, principalmente pra quem vai jogar o PS 2022 para o Playstation 4 e o Xbox One, que acredito eu que é a grande maioria, né rapaziada, porque os indícios que demonstram que o jogo virar gratuitamente são ainda maiores. Então fica ligado pra você conferir tudo isso e muito mais, também iremos falar sobre o péssimo marketing da Konami para o PS 22, PS 21 Eurocopio, eu vou mostrar pra vocês detalhes que mostram que a eSports nesse sentido está saindo muito na frente da Konami. Então lembrando, rapaziada, já deixa o seu gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal, pra não perder mais nada que eu tenho pra trazer pra vocês relacionadas a PS e FIFA nos próximos dias e nas próximas semanas. E vamos sem perder tempo, vamos pro vídeo! Bom, rapaziada, é claro que vocês querem muito e estão nas expectativas de saber se realmente isso vai acontecer, porque alguns meses atrás nós tínhamos um rumor que havia partido de algumas fontes confiáveis de PS 2022, que talvez o game seria gratuito na antiga geração, mas ele funcionaria da seguinte forma. Como vocês sabem, o game para a nova geração será um jogo totalmente refeito, renovado, com um novo motor gráfico, com muitas melhorias e muito pelo contrário, a antiga geração não apresentariam essas melhorias. Seria por mais um ano um Season Update como foi o PS 2021, por exemplo. Só que por sua vez, ele seria um jogo gratuito, né rapaziada? Vocês viram sim que o PS 2020 veio um jogo novo, veio custando o preço de um jogo novo e o 21... Não, né rapaziada, o 21 isso não aconteceu, nós pagamos um preço bem mais reduzido em relação como foi o ano anterior. E sim, as fontes começam sem afirmar com mais ênfase que no próximo ano, por mais uma vez, teremos um Season Update, só que dessa vez, gratuito, rapaziada. Isso já anima bem mais, principalmente as pessoas que irão permanecer na antiga geração. A princípio, essa informação tinha saído pelo Renan Galvano e Brothers também republicou essa informação como um rumor, só que essa semana, mais um indício sim demonstra que talvez isso sim está muito perto de se concretizar. Porque essa semana, o Matheus Guilherme publicou no seu Twitter o seguinte, ele falou que estava olhando um fórum em espanhol que participa e lá um usuário falou que o PS 2022 da antiga geração vai ser de graça. Ele não comentou das versões da nova geração, mas parece que o foco vai ser maior na nova geração mesmo, é esperar as notícias oficiais. Então, basicamente, ele disse isso, rapaziada, que é essa informação que pintou essa semana por esse fórum espanhol. Até então, essa informação que tinha pintado aqui no Brasil, né, galera? Só que até então, não tínhamos outros indícios que demonstrassem que isso realmente estava prestes a se concretizar, porque ainda estava muito cedo para termos esse tipo de informação saindo assim dessa forma. Só que agora sim, que já estamos chegando na metade de junho, é quando se começam a de fato surgir as primeiras informações que são, sim, verídicas relacionadas ao próximo game que irá ser lançado no mesmo ano, agora sim, vemos mais uma vez mais um indício sim falando, demonstrando que o PS 2022 será gratuito. Além disso, também eu separei esse tweet também, que foi outra fonte estrangeira, uma fonte gringa, que falou sim, rapaziada, o seguinte, vocês já estão vendo aí na tela, no dia 11 de junho de 2021, exclusivo, o PS 2022 será uma atualização gratuita para a PS4. Não haverá nenhuma nova edição até o PS 2023. Nos próximos dias, suponho que fontes confiáveis irão anunciá-lo. Como um pezeiro de toda a minha vida, me incomoda esperar mais um ano. Mas, ei, estava chegando. No fim das contas, são informações dos distribuidores, então pegue com uma pinça, mas geralmente é uma fonte confiável. Então, basicamente, ele disse o seguinte, né, rapaziada? Ele disse assim, que é uma informação que é verídica, que é de um distribuidor que mandou essa informação adiante, que passou essa informação. Então, estamos vendo muitas fontes confirmando essa... não confirmando, mas soltando sim na banca, né, rapaziada? Que essa informação sim está muito próxima de se concretizar. É claro que, por não ser oficial, todas estão tratando como rumor. Como vocês viram, o Matheus Gamer, por exemplo, está tudo sendo tratado como rumor. Mas é bem interessante, no mínimo um tanto curioso, ver que tantas coisas assim, tantos indícios demonstram que o game será gratuito para a antiga geração no próximo ano, né, rapaziada? Nesse ano ainda. Então, isso é bem interessante, né, rapaziada? E vamos já dar um voto de confiança, porque ele disse que é uma fonte bem confiável que disponibilizou essa informação. Eu achei bem interessante. Ele também disse que não teremos uma nova versão até o PES 2023. Eu não sei em qual tom ele quis dizer isso, se não teremos um jogo saindo no PES 2023, ou se o PES 2023 também não terá uma nova edição e será mais uma vez um Season Update. Então, esse sim, quanto a isso, vamos deixar essa grande interrogação, né, rapaziada? Eu estou ansioso para ver, porque se realmente for gratuito um Season Update gratuito, que é assim como tudo leva a crer que irá acontecer esse ano, eu acho que a Konami vai acertar em cheio, porque principalmente os fãs de PES que irão continuar na antiga geração, que pelo menos aqui no Brasil são muitos, é claro, por preços exorbitantes dos consoles de nova geração, se ter que pagar por mais uma vez um Season Update, eu tenho certeza que muitas pessoas vão pensar duas vezes antes de comprar o PES esse ano. E se for uma versão gratuita, se não gratuita, uma versão bem baratinha, não chegando a 100 reais, eu acho assim que muitas pessoas, mesmo sendo um Season Update, vão se agradar bastante por garantir o PES por esse ano. E vão até pensar duas vezes antes de fazer loucuras para comprar um console de nova geração, levando em consideração que além do console, o game também promete vir custando mais de 300 reais, rapaziada. Então sim, é impressionante essa diferença, né, rapaziada? E aí, o que você acha? Você acha que o jogo irá vir custando gratuitamente? Muitas fontes estão apontando isso, né, rapaziada? Agora só nos resta aguardar por informações oficiais que devem sair ainda nesse mês. Agora eu quero também destacar para vocês, pessoal, um detalhe que tem me chamado muita atenção, principalmente no Twitter e no Facebook, nas redes sociais, das grandes empresas de game como EA Sports e Konami. Como vocês sabem, há alguns dias já, dois, três dias atrás, teve início, sim, a Eurocopa, né, rapaziada? A Eurocopa teve início com o jogo da Itália e Turquia, eu acho que todos vocês viram que isso aconteceu. E o que mais tem me chamado a atenção é que já tem uns dois, três dias que o torneio se iniciou e até agora nada da Konami se pronunciar, né, rapaziada? E por incrível que pareça, a EA Sports, que é concorrente da Konami, está, assim, aproveitando esse torneio que não está licenciado em seu game para fazer diversas campanhas promocionais. Vocês estão vendo aí na tela alguns posts, algumas publicações que a EA Sports está fazendo com algumas seleções, como a Inglaterra, a Espanha também está sendo levemente destacada pelos Twitters da EA Sports, estão mostrando, sim, os novos uniformes, mesmo não tendo o licenciamento da Eurocopa, eles estão fazendo essas ações de marketing. E adivinha quem foi o trouxa que pagou milhões para ter esse torneio licenciado e não está aproveitando em nada? Exatamente, é claro que é a Konami, né, rapaziada? Por incrível que pareça, o torneio se iniciou, a Konami pagou um caminhão de dinheiro para ter esse torneio licenciado em seu game e vocês entrando nesse momento lá no Twitter ou em alguma rede social da Konami, vocês não veem nada, absolutamente nada relacionado ao acontecimento do campeonato. As únicas coisas que eles estão postando são coisas relacionadas aos esports, aos torneios online, hashtags, então realmente não faz sentido algum tudo isso que eles estão postando. Poderiam sim fazer ações promocionais, dar uma repaginada no menu do game, tudo sim que fosse alavancar ainda mais a publicidade do game. É claro que esse torneio mundialmente popular está acontecendo, um torneio que é só de equipes e seleções europeias, mas todo mundo está acompanhando a Konami, poderia sim aproveitar um pouco melhor, já que gastou tanto dinheiro com o licenciamento desse campeonato, eles não estão aproveitando em nada, né, rapaziada? Como já é assim de se esperar, como já foi com a Libertadores da América, como foi com a UEFA Champions League, a Konami gasta, gasta, gasta e não aproveita em nada esse torneio. Parece que o jogo, parece que, tenho certeza que muitas pessoas que estão acompanhando a Eurocopa nem sabem que temos esse torneio presente no PES, porque a Konami não faz nenhuma ação de marketing com que consiga, assim, promover ainda mais o game. Porque mesmo nesse final de vida do PES, pode sim aproveitar esse licenciamento, essa parceria com a UEFA, com o licenciamento da Eurocopa, só para tentar vender mais algumas cópias, né, rapaziada? Colocaram algumas ações promocionais que vão sim atrair as pessoas a comprar o seu game, e eles não fazem isso. Agora só nos resta aguardar se na DLC 7.0, que irá sair no dia 24 de junho, eles irão incluir algum conteúdo que sim faça peso no game, justifique sim a Konami ter gastado tanto dinheiro para ter o licenciamento da Eurocopa por esse ano. Porque até o momento, o torneio já se iniciou, e praticamente todas as equipes já fizeram suas primeiras partidas, e até agora a Konami nada de se pronunciar sobre o evento, né, rapaziada? Por incrível que pareça. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, lembrando, se esquece de deixar o seu like aqui abaixo, também se inscrever aqui no canal, para não perder mais nada do que eu tenho para trazer para vocês, os próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui no canal, tranquilo? Bom, rapaziada, vou ficando por aqui, até a próxima, e falou! Tchau, 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 tchau!